Sou mais um filho nessa multidão A defender o seu pavilhão Tu és a minha alegria E esta semente que a velha guarda plantou Deu fruto, se tornou meu grande amor E esta semente que a velha guarda plantou Deu fruto, se tornou meu grande amor Valeu, Tia Surica! Comadureira, solta o bicho! A qualquer escola diria, cartas a mim! Um rio de amor que vai desaguar Uma cidade surreal na avenida Com a nobreza do samba destilar Fortela, abraçando a minha vida Um rio de amor que vai desaguar Uma cidade surreal na avenida Com a nobreza do samba destilar Fortela, abraçando a minha vida Voa a águia, faz minha alma cantar Num sonho azul tão real Delírios na arte do carnaval Meu rio, sob a luz da imaginação Abre as asas e o coração Pra orgulho do meu país 450 janeiros Um povo fechado de amor e guerreiro Traça o próprio destino que é ser feliz Nas curvas, nas curvas da Guanabara O beijo da montanha com o mar Cenário de conquistas e batalhas Poema seduziu meu olhar Nas curvas da Guanabara O beijo da montanha com o mar Cenário de conquistas e batalhas Poema seduziu meu olhar O céu, beijo verde brotar Revoltura, natural arquitetura Paisagem de notas músicas Destinação, as divinas partituras A poemia A poemia Que ilumina os árvores da ilusão No sagrado tempo da paixão O mundo inteiro girar Teus pés Teatro Entra em cena o artista principal O carioca faz seu carnaval Recrela a maravilha que veste Um guinho de amor Que faz desaguar Uma cidade surreal na avenida Com a nobreza O céu da cristalá Porque lá a razão da minha vida O guinho de amor Que faz desaguar Uma cidade surreal na avenida Com a nobreza O céu da cristalá Porque lá a razão da minha vida Boa, minha águia Boa, minha águia Paisagem de notas músicas Um sonho azul da aldeão Delírio, raça Do pior trabalho Minha pedra flaca Sobre a luz da imaginação Abre as asas e o coração É o orgulho do meu país É o orgulho do meu país Quatrocentos e cinquenta janeiros Um povo fechado, sabor de guerreiro Traça o próprio destino Que é ser feliz É chuva da barabara Um beijo da montanha com o mar Treinados e conquistas e batalhas Poema seduzindo meu olhar As chuvas da barabara Um beijo da montanha com o mar A luta baixando o samba Treinados e conquistas e batalhas Um poema seduzindo meu olhar Do céu Do céu vejo o verde brotar Rebondurar natural a arquitetura Paisagens, paisagens Paisagens de notas músicas Destinação Destinação As divinas particulares A poema seduzindo meu olhar Eu notei os arcos da ilusão Vou sobre a missão Do céu teus e batalhas Do céu É o orgulho do meu país O orgulho do seu destino 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 Avenida, com a nobreza do samba que estivar Porque ela ameaçou da minha vida Porque esse amor que vai desatar Uma cidade surreal da avenida Com a nobreza do samba que estivar Porque ela ameaçou da minha vida Toda harmonia Paz que era uma canta Um sonho azul tão real Delírios da arte Do Carnaval Do Rio Sob a luz da inagilação A caixada do coração Pra orgulho do meu país 450 janeiros Um povo preenchendo de amor e guerreiro Praça o próprio destino Que é seu feliz Nas chuvas da Guanabara Beijo pra montanha com o mar Cenário Cenário de conquistas e batalhas Poema seduzindo meu olhar Portela A majestade do samba Valeu, valeu, valeu Portela A majestade do samba A majestade do samba A majestade do samba Salve